Gleice admite sobre paredão, sempre acho que vou sair, Ayrton se aproxima de Ana Clara e Gleice na piscina o papo entre as duas continua. A estudante de psicologia comenta, se eu estiver aqui, né, não sei, no paredão a gente sempre acha que vai sair. O analista de programação interrompe, você acha que vai sair, Assister admite, sempre acho que vou sair.